Me Ambulado Um Ford capreto com cinco sujeitos Passando na rua tá meio suspeito É de madrugada, quatro da matina E o que domina é a forte neblina Eu não vou correr, não devo, não temo Não tem porque eu ficar em choque Mas não quero ver o bico descer Do cá engatilhando a sua glória Deus proteja perante a tudo Que minha fé se torne meu escudo E a proteção que vem lá do céu Não me permita um destino cruel Ô Senhor, me proteja Que comigo nada aconteça Derrame proteção divina Diante da minha cabeça E que toda investida aqui for negativa Você nobrece em cima da minha queda Mas olha o que eu sinto, já que minha cabeça Não role na mesa do chefe das trevas Porque eu sou luz Porque eu sou luz Porque eu sou luz Porque eu sou luz Fórtica preto com cinco sujeitos Passando na rua tá meio suspeito É de madrugada, quatro da matina E o que domina é a forte neblina Eu não vou correr, não devo, não tem Não tem porquê eu ficar em choque Mas não quero ver o bico descer Do cair engatilhando a sua glossa Deus proteja perante a tudo Que minha fé se torne meu escudo E a proteção que vem lá do céu Não me permita um destino cruel Ô Senhor, me proteja Que comigo nada aconteça Derrame proteção divina Diante da minha cabeça E que toda investida aqui for negativa Eu sei nobreça em cima da minha queda Mas olha o que eu sei já que minha cabeça Não role na mesa do chefe das trevas Porque eu sou luz Porque eu sou luz Porque eu sou luz Porque eu sou luz Não pode estar bem Que é o bom lado Porque eu sou luz Eu sou luz Que eu sou luz Que eu sou luz Obrigado.